o problema o delícia em na moral não grava na vez nem gravam pois uma pia mó bom cara mas eu acho que o mapa eu eu gosto de mapa que são muito viado velho é o mapa dos pet nas vai vai cair vai cair nos que é que eu tenho certeza homens o mesmo que o morão é isso que estou em fala se quando chegamos no meu monitor a se comprou cara nem sabia que você tinha comprar 144 um tempo falar agora é a hora que 1 foi amar mais avançado 15 poderá para 23 o mesmo mano mano eu quero eu só quero ver eu quero muito jogar no Nesse monitor do Mizuki, quando eu for para o Rio, mano, eu quero muito jogar no monitor dele Como é que é o nome desse monitor? Deixa eu diminuir um pouco o som do jogo aqui, tá alto pra caralho, pera aí 25M65 Não, não, ele é o, como é que chama? O negócio que fica com fob maior, o ultrawide Quero jogar, mano, eu gosto de ultrawide, mas pra jogar competitivamente não tem como, tá ligado? Não ajuda em merda nenhuma isso Mas eu me arrependo de ter comprado ele, sabia? Não, pra jogar The Witcher não, velho, pelo amor de Deus, né? Não, porque a altura dele é de um monitor de 19, tá ligado? Porque ele é de 25 polegadas só Ah, é por isso A altura dele é de um monitor de 19, então, porra, é ruimzão, velho Ó, vai ter Glass, hein? Vai ter Glass, certeza, vai ter Glass, certeza, eu vou morrer Nossa, quase morri Alguém tem shield aí? Deixa eu passar correndo aqui, como é? Ó o Pixel, ó o Pixel, ó o Pixel, de Kevin Vamos, mano, o Glass foi muito buffado, né, velho? Puta que pariu, eu vou usar o... O que mudou, o que mudou nele? Tem uma câmera na... o cara quebrou minha câmera, velho Já, filho da puta Tem uma na... cozinha e um lá fora Não tem ninguém aqui na frente... aqui na frente não tem ninguém, velho Tem na cozinha já? Como assim? Não, tô falando que tem câmera, tem câmera cozinha Aqui na frente não tem ninguém ainda, velho Tem... ó, drone aí, drone e cozinha, vai ter cozinha, certeza, Hated Eita, o menino... ué? Vai ter cozinha, certeza Ó o drone aí na sua frente, ó Aham, tá, relaxa É porque ele sabe que você tá aí, né, viado? Ninguém ainda na frente... Tem Glass nessa pô, será? Ah, deve ter, mano Eu não arrisco não Ué, por que o jogo tá minimizando toda hora, velho? Caralho Ó o meu solo bibano O jogo minimizar no meio do... Os caras vacilaram, eles não pegaram o Glass, velho O Glass tá muito bom no jogo Onde o cara tá abrindo aí em cima? Tá abrindo a sua pão Eu já entro aí em cima já, velho Inglês, sim, caralho Tem como subir aqui em cima? Ah, dá Deixa eu subir aqui Snorix Oi Relaxa que aqui na frente não tem ninguém ainda Caralho, mano, cadê esses caras, velho Eu tô querendo tacar uma C4 aí, Snorix, peraí Sai daí Cuidado pra o cara não botar a cara na hora, né, mano? Hum, filho da puta Caralho, que azar, velho Eu ia falar boa, hated, né? Ó, cozinha, Twitch Cozinha, Redavina, Twitch Cozinha, Twitch É, Twitch tá na cozinha já Twitch e... Cozinha É avançado já O oficê vai botar a cara aqui Ele vai me matar Vai me matar, sim, vai Porra, juvenil esse cara, hein? Pra caralho Nossa, me pegou Caralho, esse cara tá usando qual arma da Twitch? Ah, ele tá usando... Ah, que escroto Ele tá usando a 417 Caiu Tá deitado, Snorix, tá deitado Mano, rusha nele deitado Pega ele, velho Tá deitado, mano Boa Já entrou, tá corredor já, hein? Pegou, boa Pegou Pegou a Twitch O defuso tá ali, o defuso tá ali Corredor, não vai vir da frente Só se for de trás Pode cair Não, não vai cair daí Vai cair, vai cair Se cair, o Snorix Ah, da frente, 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 frente Ash, Ash Ash na frente Ash na frente, vai rushar Boa, Snorix Jogou muito, Snorix Mano, ele tava usando a semi-automática, velho Da Twitch Deu duas balinhas em mim, velho Ela é boa, duas balinhas em mim, velho Eu gosto dela Ah, eu gostava mais da... Como é que chama? Do Blackbeard, né? Mas Blackbeard é impossível jogar agora Ô, sai daí, ô Mizuki Vai se fuder Não, Mizuki Não, não Mizuki Mizuki, deixa eu jogar de Glass Não, deixa eu jogar de Glass É sério Não, não Cala a boca Deixa eu jogar de Glass Na moral Deixa eu jogar de Glass Por favor, eu tô fazendo vídeo Mizuquinho, Mizuquinho Mizuquinho Por favor Deixa eu jogar de Mizu Vai de Fuse, viado Boa de Fuse De escudo Quem mais já era? Ah, já era Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Meu pai resolveu viver o horóscu bem na hora Só se ele escolher embaixo que vai dar bom Se ele escolher em cima vai dar ruim É, em cima É bom pra mim Tá ferrou Não tem onde botar o... Lógico que tem Lá em cima na cabine não tem lugar ali não? Não é varável ali? Ou é? Vai ter que invadir? Em cima não? Vai ter que invadir É, vai ter que invadir Não, a gente pode saber fazer o que? Como não é refém A gente passa pro corredor Joga, ativa o negócio lá dentro da sala do presidente Explode lá dentro Tá ligado? Nossa, foi que nem eu Certeza que vai ter merda Vai, vai ter gente rushando pra fora Certeza É a sala de reunião ou embaixo? É reunião, é reunião E PTzinha? PTzinha é tryhard? Tryhardíssima Ah, PTzinha é do Cobalt Ó, a bomba tá ali Ó, a bomba ali E Cobalt da BD? É Já põe duas que eu amaria da Valky já O Cobalt é da BD? Bem mute Eita, a Valk tá em cima É o Cobalt e o Snoop Mano, peraí Cobalt é Cobalt é brother Cadê o Glazer aqui pra matar o cara, véi? Onde que tá o cara, o Mizuki? Lá na bomba, véi Tá botando a cara ali pra ver quem tava aqui fora Caralho, esse arame pra trucar o carrinho é foda, véi Peguei a Valky, galera Peguei a Valky Parabéns Já destruí os outros bandidos já Você, você tá no jogo pra não se opinar? Ih, tá puta, hein Tá puta, hein Ah, merda, perdi o meu drone Porra Uh, já foi um Ih, já foi um, meu filho Já destruí tudo já, véi Nossa, levei um redshot Eu dei dano Ah, nem dei dano nele Na direita, 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 Sky Caralho Boa Tem um aqui dentro do bomb, dentro do bomb, hein, cara Ah Dentro do bomb, véi Dentro do bomb, o Pix Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui Porra, a Rebound, ela tá demorando pra caralho pra explodir, véi Não sei porquê Tô com 15 de vida, véi Ah, foi nerfada Foi nerfada, eu acho que foi nerfada Tá demorando muito É demais, cara O que é a Mizuki? Ressas O cara tá, oi Deve tá dentro do bomb A, mano Cuidado que o cara pode tá dentro do bomb A, véi Ah, mano, eu vou descer, foda-se Ah, não, 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 Snowx Bugou, bugou Bugou, padrão Aí voltou É porque ele bugou Tinha bugado É, deve tá dentro da A, deve tá dentro da A Dentro da A, mano Se ele bater no corredor, mata Não? Não, não, vou plantar Oi Planta, planta Tô com o Fuse no corredor, véi Foi quantos, Sky? Foi 7x6 Ó, aí em cima tá aberto, o cara pode cair E pode cair atrás de vocês aí, mano Pode cair em cima de vocês aí, Snowx Boa Bota aí, Snowx Boa Estou falando que tá away, mas eu duvido Jogar uma caça terrorista pra aquecer Tá bom Padrão Ah Eu acho que ele vai cair, ele vai cair na sua Clamor do Snowx, você quer ver? Ah, nem Pô, eu jurei que ele ia cair na Clamor do Snowx, véi E o Aiden do Blackfire lá Ah, não, véi Ah, não, véi Ah, não, véi Ah, tá Ah, pensei que ele ia pegar Nossa, se ele tivesse pegado ali, era o cara da Juvenil, viu Se ele morresse desse jeito O jogo tá dando rollback pra caramba pra mim, velho Pra mim também, mano Pra mim tá tranquilo, cara Não tive problema Até agora não, né Até agora não Até agora não Mano, eu peguei o Hulk e o Bandit foi rápido pra caralho, mano Mano, sabe como é que eu peguei a Valkyrie, mano? Ela tava reforçando em cima ainda, mano Só rushei Eu só morri porque eu fui juvenil e não dei straice, véi Eu fui direto na cara do... Dei de cara com o cara, véi Moral Você sabe o que é straice, Tony? Você nem sabe o que é isso Ah, não sei não, imagina Nossa, te molhou assim na frente Você deve saber mesmo, você deve saber também, né Seu lixo Cocôzão Você não sabe nem o que é Nossa, que belo xingamento, Tony, Cocôzão Cabeça de melão Meu Deus Desculpa É porque esse canal é de família, entendeu Tem que falar menos xingamentos, entendeu, gente A galera reclama Lógico que eu tô, idiota Cocôzão Ô, meuzinho, o que tu já falou, só entra, mano Não, esse vídeo não Ele tá triste porque eu roubei o operador dele Ó, ninguém reforçou aqui em cima Sky, reforça aqui Vocês estão gravando, cara? Não, não, a gente tá falando merda Só... Ah, meu Deus do céu Desculpa Vou reforçar em cima, mano Tá gravando? Não, grava Tá piscando Tá piscando, tá gravando Uuuu Pra gravar, gravou então Vocês, f***am Pra gravar Caralho, Sky Quase morreu Nossa, tipo Ai, galera, falta o reforço aqui, mano Ah, tá faltando... Caramba, tá faltando arames, né Agora eu vou morrer, seu porra, cara Tem full hit no cara, velho O cara do pezinho Ele tem só o pezinho do cara Eu não tenho, eu já gastei, mano Eu gastei esses dois aqui Não, esse aqui lá na frente Mano, eu tô com medo de botar o arame em cima Embaixo desse trem aqui E morrer porque tem alguém corredor, velho Vou botar, peraí Não, eu coloquei os bagulhos de Yager Esqueci Beleza Tá querendo gozar? Então você... Eita, eu falei uma palavrão Desculpa, galerinha Vai passar um cara aqui, ó Deixa eu olhar as câmeras aqui Tá até lá no final do corredor, estúdio Corredor? Ah, não, tá na outra bomba, né Não, tá aqui, tá aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Não, não, um pré-fari aqui Eita Tá contigo aí, Hated Caralho, entregou a partida o Hated Na frente do cara olhando o drone, Hated Não, 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 velho É o que eu... Juvenil, 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 juvenil Não, bem na hora que ele quebrou eu apertei em cima Daí não tem como desbloquear a ação, tá ligado? É, sim, sim Cesarado Eita, não, alguém morreu Papou, velho Acho que tá aí em cima, hein, Sky Nossa, essa é a gente gastou um bagulho à toa, não quebrou nada Eita, não é só a frente aí, o Snorek, tá só a frente, só a frente Tô indo aí Marca pra mim onde a porta, por favor, Snorek Tá, tá aí, Snorek, tá no peitor, velho Nossa, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois Eita, não é Ó a granadinha Errei Tá muito forte, né, esse daí, velho Muito forte, velho Gastei tudo porque eu não jogo de smoke, então pau no seu cu Tau pau no seu cu É bom de ter, 12, acho que o Snorek vai cair Vou abrir aqui, vou abrir aqui, Snorek Mesmo que eu ia cair, velho Caiu Tá dando rollback, velho, no jogo Ah, não Ele tá passando de anel Vai lá, vai lá, vai lá Olha a câmera costa aí, velho, pra ver se ele vai chegar costa Ah, tô olhando, relaxa Você que tá atirando, né Ah, tá Eu O HS, o HS que eu vou tomar Ele tá aqui na escada Nossa HS que você vai dar no caso É, não sei, né, eu falei porque podia ser que eu tomasse Olha lá, olha lá, olha lá o cara, o cara assustado, olha lá Uh Snoopzão É engraçado, mano, quando você mata o cara ele dá aquele pulinho, tá ligado? Sim É muito engraçado É bom mesmo Pode ir, não vai ser na frente não, você vai se foder Vai de, agora eu recomendo ser Fuse Ah, não é verdade, a gente ganhou, né É verdade, olha eu falando merda Pode crer É, faz isso, faz isso Eu vou de Eu vou de sledgezão já que eu tenho Eu vou esbanjar aqui, entendeu Eu vou esbanjar Ah, cala a boca DLL Que DLL? Nunca usei isso, não Compro tudo, eu gastei 40 Gastei 50 reais em skin, velho Tô louco Tô louco Tô louco, é muito playboy mesmo, né, mano Que playboy, um gatinho com nada Tirando cerveja Ah, embaixo Alguém caiu, alguém caiu? Não, ninguém caiu Tá doido? Aqui fez aquele barulhinho, se alguém tivesse quitado, tá ligado? Tu também Não, não Não, não Deve ser bug seu aí É o servidor, mano, pelo amor de Deus, não dá na internet não, guys Ou talvez seja na internet Merda Pode ser que sim, pode ser que não Hi, Caster Não vai saber Protege aí, caralho Eita, não Ele vai perder o drone, hein Gabriel, você só põe ele em cima, hein, galera Ou fecha a porta aqui pra mim, Gabriel, por favor Ó, vai ter gente aqui na frente Vai fazer o rush O Diego vai rushar aqui na frente, certeza, mano Vai rushar aqui na frente Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ah, beleza Tá aqui, mano Ele vai rushar ou ele vai esperar? Não, ele tá aqui O Jäger tá aqui, é certeza Eu vou dronar pra você, o Mizuki Você quer ir lá, Mizuki? Eu drono pra você Não, eu queria ir por trás Galera, ele tá onde é o bombeado daqui de cima Ah, tá dronando lá, dronando lá Ele tá saindo agora, saiu agora Tá saindo, tá saindo O Glass, tenta ir pegar Nossa, eu vi, eu vi ele passando, eu vi ele passando Ah, tá, então não deu Ele já desceu já, galera Não sei se ele foi pra cozinha ou não, na verdade Então deixa eu abrir com o meu Mace, deixa eu abrir com o meu Mace Vai, vai rushando aí, Mizuki Ele tá aqui ainda, tá na cozinha Tá aqui de frente Nossa Tá, agora o Smoke, tem o Smoke também Tem dois, tem dois aí, tem dois aí Cadê esses filhos da puta? Ah, pagabunda, velho Ele tá na escada, o Smoke tá na escada Opa, não esperou por essa, né? Seu merda Tem outro, tinha o Jäger, tinha o Jäger Nossa, que susto, Mizuki Drone na cozinhinha pra mim Eu tô aqui na cozinhinha Ih, o cara vai me ver O cara vai me dar um prefire aqui, certeza Nossa Peguei aqui o Jäger Então vamos mirar Peraí, peraí, deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui, isso, Kai Tem ali, ó A Valco tá bem em cima também? Eu acho que sim, mano Mas ela vai fazer a rotação Abri Tirei os arames Deixa eu mirar, então Pode ir, pode ir Pode ir Eita porra Eita porra Uuuuh Planta, planta Nem precisa GG Muito fácil Agora você vai ver O Jack Chan em ação Vocês já viram a vitória Dessa skin? Se liga Ó Se liga Essa é massa Olha lá Olha lá Ele girando o martelo Ah, já vi Ihuuu Nossa senhora Só vem, mano Ah, na hora que ele desce o bagulho É o Miley Cyrus Miley Cyrus, é I came in like a wrecking ball Break, ué É, nóis O que é o que ele desce o bagulho É, é o que ele desce o bagulho